Jesus do céu, Samuel, teu nome, teu reino, buscamos, tua vontade seja fé. A terra como é, o céu, teu reino, buscamos, tua vontade seja fé. A terra como é, o céu, teu reino, buscamos, tua vontade seja fé. Meu reino, buscamos, tua vontade seja fé. A terra como é, o céu, teu reino. 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 O céu, teu reino. A terra como é, o céu, teu reino. A terra como é, o céu, teu reino. A terra como é, o céu. O céu, teu reino. A terra como é, o céu, teu reino. Teu é o reino, é o poder tua, é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, o poder tua, é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, o poder tua, é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, o poder tua, é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, o poder tua, é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, o poder tua, é o reino, o poder tua, é a glória pra sempre, amém